Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Meu próximo convidado é o diretor-presidente do Iteracre, o Instituto de Terras do Acre, o Glennilson Figueiredo. Vamos falar do programa de regularização fundiária do governo do Estado. Na próxima semana, mais 600 famílias vão ser beneficiadas, receber os títulos definitivos de seus imóveis. E a gente vai falar desse assunto. Antes de convidar o meu próximo entrevistado, deixa eu abraçar aqui os amigos lá da Copserge. É uma cooperativa de trabalho que, com união, respeito aos cooperados, se tornou a maior cooperativa de trabalhadores do Acre. A Copserge valoriza o esforço de cada um com divisão de lucros, capacitação para os cooperados, assistência social, atividades educativas, de lazer. São 16 anos garantindo renda e uma vida digna para milhares de famílias. Copserge há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Um abraço aí aos amigos da Copserge. Obrigado pela audiência. Estão sempre com a gente aqui. E agora sim, eu convido o diretor-presidente do Iteracre, o Nil Figueiredo. Pode vir para cá, diretor. Boa noite. Tudo bem com o senhor, diretor? Por favor, obrigado. Presidente, essa questão da regularização fundiária, às vezes, para uma dúvida. Os títulos que essas famílias recebem, o que são esses documentos? Qual o direito que elas adquirem quando recebem esses títulos? Bem, boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado a você por abrir esse espaço, para a gente poder falar um pouquinho desse tema que é tão importante, que muda totalmente a vida das pessoas, seja na área rural, seja na área urbana. E assim, hoje, em 2012, foi instituído o Programa Estadual de Regularização Fundiária. Como o governo instituiu uma política pública de Estado, que antigamente era um trabalho feito esporádico. E aí, posteriormente, a gente foi consolidando essa política. Historicamente, em 10 anos, o Estado tinha entregado 2 mil títulos. Então, quase 200 títulos por ano. E a gente conseguiu, junto com o apoio de diversas entidades, diversas secretarias, movimentos, associações de moradores, o próprio sindicato, a parceria com as prefeituras, que abraçaram também a questão da regularização fundiária como uma política pública. E aí, assim, quando nós fazemos esse trabalho de entrega do título, ele já é o produto final. Então, antes de chegar a entregar o título, nós temos todo um trabalho voltado dentro da comunidade, que é o trabalho de cadastro, é um trabalho de levantamento social que é desenvolvido junto aos moradores, identificando as áreas de APP, áreas verdes, as áreas institucionais, escola, post-saúde, aquelas áreas vazias também, que possam ser destinadas para alguma repartição, que precisa estar implementando alguma política no município, dentro do bairro. E aí, vem o cadastro, vem a topografia. E aí, assim, depois de tudo isso feito, a gente é encaminhado todas essas peças técnicas para a prefeitura abrir o BCI, que é o Cadastro Imobiliário Municipal. Posteriormente, isso volta para o Iteracra e a gente faz todo um trabalho de colocar a documentação, inserir essa documentação no sistema, inserir dentro do sistema, e aí a gente encaminha para o cartório fazer uma avaliação dessas peças técnicas que foram produzidas em campo, que normalmente demora de 30 a 60 dias, a equipe técnica em campo, trabalhando, desenvolvendo o trabalho no bairro, seja área urbana, seja área rural. E, posteriormente, a gente faz a impressão do título, que é o produto final. Mas, veja bem, esse título, ele é registrado no cartório de imóveis? Olha, o título, nós já entregamos ele registrado já no cartório, tudo certinho, que antigamente a gente não entregava isso já registrado. O que era muito ruim, tanto para quem estava recebendo, quanto para o Estado, que às vezes fazia um trabalho e depois tinha que refazer novamente. Porque, às vezes, muda a legislação, muda a normativa, muda o entendimento, e aí aquele trabalho que foi feito tem que ser refeito. Então, a gente perdia muito com isso, tanto a questão financeira, quanto também de tempo que a população perdia. Então, o título, ele é entregue, registrado no cartório, em nome do ocupante que está lá, principalmente naqueles bairros consolidados, que já está estruturado, já sofreu toda a influência, tanto da urbanização, quanto a questão ambiental também. Então, para a gente, o quê? O título é a simbologia final. E a gente já, historicamente, nós não temos em nenhum lugar do Brasil, um programa construído, montado, estruturado, como o nosso aqui, que é entregar o título, registrado e gratuito para a população, que se ele fosse fazer por conta própria, ia ter um custo de aproximadamente quase 12 mil reais. Dependendo do valor do imóvel, o custo é altíssimo. Mas, existe diferença de um título como esse, para uma escritura pública? Como é que é essa questão? Olha, aí nós estamos falando de instrumentos de regularização. Nós temos diversos instrumentos. Cada bairro, cada morador, cada região, cada localidade, cada município, nós vamos utilizar, dependendo da estrutura, da fundação, da criação, da origem da área que nós estamos trabalhando, ela vai ser utilizada um instrumento, seja ela uma escritura pública, seja uma titulação, seja uma concessão de direito real de uso, seja um título de legislação de posse. Então, isso vai depender muito da localidade que nós estamos trabalhando. Mas, por exemplo, segunda-feira, 600 famílias do João Eduardo vão receber. Essas famílias, com a posse desse título, elas são donas do imóvel, de fato e de direito? Quer dizer, se quiserem vender, podem? Isso. É uma boa pergunta, porque nós trabalhamos com diversos instrumentos de regularização fundiária. E o famoso título definitivo, que passa a propriedade, de fato e de direito, porque, de fato, eles têm a posse agora. Mas, com a entrega do título, com ele recebimento isso, essa documentação, ele vai receber, ele vai ter aí o domínio pleno do seu imóvel. É o título definitivo que ele vai estar recebendo. Então, pode vender. Pode vender, pode financiar, pode dar como garantia, pode ser um problema. Que é isso que as instituições financeiras hoje estão exigindo muito, estão querendo. Eles têm um passivo muito grande, só que não têm áreas irregularizadas. Então, com o programa instituído, que aí é interessante aqui lembrar duas coisas. Por que o programa ganhou essa amplitude? Primeiro que o governador Tião Viana, ele instituiu o programa como uma política de Estado. Deixou de ser uma política esporádica e passou a ser uma política de Estado. A outra é que tem um outro programa que anda paralelamente com a regulação fundiária, que é a Rua do Povo. Porque um das nossas, do nosso tripé na regulação fundiária é a questão jurídica, questão urbanística e questão ambiental, que deságua, claro, na questão social. Então, se a questão urbanística chegou com a infraestrutura, com o arruamento, com o esgoto, com luz, com água, com coleta de lixo, para a gente isso é importante, porque é um dos pilares para a gente poder entrar com a regulação fundiária. Então, com o programa que chegou em todos os municípios, muitos municípios, chegou 100%, isso para a gente é de muita valia, porque a regularização jurídica, como a gente costuma falar, ela seria a última. Então, a gente chega muito forte, tendo em vista, em detrimento, desse programa Rua do Povo ter chegado com muita força nas comunidades. Presidente, na zona rural, porque na zona urbana, quem tem um terreno, às vezes tem lá uma casa e mora, então está tomando conta 24 horas. Só que na zona rural, as áreas são maiores, o cidadão não tem como, às vezes, monitorar a área inteira, fazer uso dela todo o tempo, aí dá muito conflito pela posse da terra, pelo limite da terra. Como é que tem sido na zona rural? É, assim, a gente tem recebido, tem bastante conflito, mas isso tem sido controlado, porque, assim, as delimitações, elas estão postas, seja por cerca, seja por marco, seja por limitação visual, marco natural, elas estão postas lá. Então, o proprietário sabe onde começa e termina a propriedade dele. Mas, às vezes, o vizinho diz que não é daquele jeito. É, acontece muito isso, que aí, normalmente, nesse caso, quando não dá para a gente resolver com nossa equipe de mediação de conflito, às vezes vai para o Ministério Público, é judicializado, e a gente, infelizmente, sai da nossa alçada, que seria a questão de resolver isso na parte administrativa. Mas, assim, muitos, 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 muitos desses problemas que nós estamos encontrando, esses conflitos, digamos assim, entre vizinho, porque vizinho tem que ser amigo, porque, normalmente, na zona rural, um precisa do outro, um adoece, precisa ter o seu parceiro ali. Então, a primeira pessoa mais próxima é o vizinho. Então, a gente sempre tenta levar isso, a nossa equipe de conciliação do Iterac, sempre tem feito um excelente trabalho nessas condições, nessa situação, e a gente tem sempre resolvido na parte administrativa. Mas, algum caso e outro, que vai para a parte judicial e chega no Ministério Público. Mas, a gente tem avançado muito nessa questão. E, nessa segunda-feira, eu já citei aqui, as famílias do João Eduardo vão ser beneficiadas, né? Como é que vai ser lá? É João Paulo II. Ah, do João Paulo II, né? João Paulo II, né? São, aproximadamente, aí, quase 600 títulos que vão ser entregues. Isso era uma reivindicação antiga daqueles moradores que nos procuravam. E, assim, antigamente, antigamente que eu digo, há 10 anos atrás, digamos assim, há 7 anos atrás, a gente levava 10 anos para regularizar um bairro. Hoje, com um ano, dois anos, a gente consegue finalizar isso, né? E a gente quer chegar num nível, aí, muito elevado que em seis meses a gente consiga regularizar. Porque a gente tem que ter pressa por dois motivos. A rotatividade, né? A venda, a troca dentro de um bairro, seja ele dentro de um bairro, seja na área rural, seja na área urbana, é muito grande. Então, a gente faz um levantamento hoje, daqui seis meses... Tudo diferente, claro. Você vai lá, com certeza, cinco ou seis por cento daquelas propriedades já não são mais os donos, são outros. Então, para a gente, isso é muito ruim, porque tem que ser... Trabalho perdido. Tem que ter agilidade para que possa... O dono que entregou a documentação seja ele contemplado. E a gente tem feito isso muito grande. Assim, aqui em Rio Branco, nós temos feito um trabalho muito grande com a Secretaria SMDGU, Ricardo Araújo, o prefeito tem sido um parceiro importante nesse processo. mas, assim, alguns outros municípios têm dificuldade de chegar, porque, assim, a obrigatoriedade, por lei, a questão urbanística no município é da prefeitura. E, às vezes, a prefeitura não entende que o Estado é um parceiro nisso, um parceiro importante, porque nós temos uma equipe técnica jurídica muito boa, nós temos uma equipe técnica de campo, de topógrafo, pessoal que faz levantamento topográfico e o cadastro social muito bom, com bons profissionais. e, às vezes, o município é muito carente. Mas, por exemplo, presidente, num município que não tem cartório de registro de imóveis, como é que faz? Hoje, isso já está vencido, hoje os cartórios foram privatizados, hoje já tem, a gente avançou muito isso, então, o próprio Tribunal de Hortícia conseguiu consolidar muito essa política, hoje nós temos aí, nós estamos, está sendo criado agora o grupo de governança fundiária, da terra, que discute as questões, não somente fundiárias, mas as questões ambientais também. Então, hoje nós temos um fórum onde temos diversos parceiros, atores, que participam dele, seja o Tribunal de Hortícia, seja os próprios cartórios, seja as prefeituras, seja as associações, o sindicato, enfim, todo mundo, o Ministério Público, é envolvido na discussão que a gente possa estar fortalecendo um programa que é muito bom, que é interessante, que é a política do ganha-ganha, todo mundo ganha. Agora, presidente, vai chegar um momento que esse programa vai terminar, porque a terra tem um tamanho limitado. Então, quando todo mundo já estiver regularizado, o programa encerra? Como é que vai ser? Olha, esse é o nosso sonho. Eu queria chegar aqui com muita felicidade e dizer para você que a gente conseguiu regularizar 100% tanto a área urbana quanto a área urbana. Esse é o nosso sonho. Quando nós chegamos em 2012 no Interacre, a gente encontrou muitos desafios. Desafio pela legislação, que é uma coxa de retalho, desafio pela burocracia, que é muito grande, desafio por existir por existir aí um desânimo muito grande e um desacreditar da população para com os programas que surgiram de regulação fundiária. Mas o governador Tião Viana enfrentou, foi, colocou recurso, estruturou o Interacre e a gente conseguiu reverter isso. Hoje, quando nós chegamos num bairro, tem a confiabilidade que aquele bairro vai ser regularizado. Pode demorar um ano, pode demorar dois anos. que já avançou o programa? Aqui em Rio Branco, por exemplo? Olha, o que nós tínhamos planejado em 2012, que era uma titulação de 7 mil títulos em 4 anos, a gente chegou a 37 mil títulos em 4 anos. Isso é que percentual de terrenos da cidade? Olha, de Rio Branco, nós estamos chegando a carga dos 24 mil entre títulos emitidos pelo município e pelo estado. Então, isso é um percentual de quase 40% em Rio Branco. Mas tem muita coisa para a gente fazer. Agora, você falou uma coisa interessante. eu acredito que essa coisa de, olha, um dia vai acabar. Eu acho que nunca vai acabar a regulação fundiária porque o município é um organismo vivo. Quando você pensa que não, está surgindo um loteamento novo, está surgindo um bairro novo, está surgindo uma invasão nova. Mas esse programa, ele é direcionado para quem não tem condição de fazer isso, famílias carentes, ou todo mundo se beneficia? Não, com certeza. É um programa que é de cunho social, claro, mas que a gente trabalha em áreas consolidadas e de propriedade do estado. Então, o objetivo nosso, claro, principalmente, e o foco central, claro, é aquelas propriedades que tem o cunho social. Muito bem. Conversei aqui com o diretor-presidente do Iteracre, Lenilson Figueiredo. Obrigado, presidente, pela vinda aqui. Eu que agradeço e queria deixar aqui o convite para todos os moradores da Lei da Baixada, principalmente de João Paulo II, segunda-feira, às 9 horas da manhã, na Igreja Wesleyana. Pastor Gledson, um abraço aí para você. Todos estão convidados para a entrega dos títulos lá no bairro de João Paulo II. da Igreja Wesleyana, às 9 horas da manhã. Muito bem. Obrigado ao secretário, presidente do Iteracre. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista. Então, saia daí. com o Gazeta Entrevista. O Gazeta Entrevista. . Legenda Adriana Zanotto